Olá, amigos queridos, vamos falar agora sobre problemas nos seios. Deixa aquele like, comente, compartilhe essas informações muito úteis sobre a saúde pela visão metafísica, pela visão holística, pela visão dos povos milenares egípcios e indianos. Problemas nos seios podem compreender também, além do câncer, além das inflamações, uma pessoa que tem mais mamas do que deveria. Nós, originalmente, os seres humanos, temos um par de seios, ou seja, um seio do lado direito e um seio do lado esquerdo. E eles precisam estar saudáveis, não é? Mas algumas pessoas têm quatro, além dos que já nascem normalmente, tem mais um par ou, às vezes, seis mamas. Pode acontecer. Mesmo que atrofiadas, tem pessoas que têm as mamas principais e outras embaixo ou em cima, ou em locais diferentes de onde deveria estar, que chamam, na medicina tradicional, os médicos vão chamar de anomalia genética, né? Mas vamos lá. Pela medicina oriental, tudo tem uma explicação muito mais profunda. E agora eu vou compartilhar com vocês as informações que, se você tem um problema nos seios, você deveria saber, tá? Para curar, diminuir e chegar até a cura do problema nos seios. Se você tem seios a mais, saber dessas informações não vai fazer sumir, vai fazer curar, atrofiar aqueles seios a mais, né? Vai curar os seios principais, eles vão ficar sadios. E aqueles seios a mais, para quem tem, claro, né? Aquela anomalia, entre aspas. Esses seios a mais, eles vão atrofiar. Você pode tirar com o médico, né? Esteticista, para ficar mais bonito, mas eles não atrapalham em nada se você mantiver uma conduta que seja saudável, que seja coerente com a energia do feminino, tá certo? Vamos entender, em japonês, a palavra chichi significa seios, pai, marido, leite materno. Quando uma mulher nutre em seu coração sentimentos de revolta contra o pai ou marido, seus seios passam a ter problemas. Nódulos, mastite, tumores nos seios, câncer, significam o que? Descontentamento. Tristeza com que está vivendo ressentimento profundo em relação às pessoas que desempenham o papel simbólico do quê? Do pai, tais como marido, sogros, cunhados, etc. Se uma mulher está com insuficiência de leite materno, isso simboliza a falta de consideração para com o pai ou para com o marido. A insuficiência de leite materno indica também que a mãe tem medo que o bebê esteja roubando as proteínas de seu corpo quando a mulher se reconcilia com todas as pessoas, que a palavra pai evoca, ela se cura completamente por uma associação de ideias, tá? Mas, assim, homem também, quando o problema é no homem, o descontentamento em relação a homens com quem ele convive pode estar provocando doenças nele, tá? Não é só a mulher que tem. Quando a mulher sente dores ou pontadas nos seios, isso significa que ela está muito irritada com alguém que é próximo dela, que é do convívio dela, ou ainda que está tentando controlar a vida de alguém, né? Essa mulher que sente essas dores muito fortes, ela quer controlar a vida de alguém. E aí o corpo vem dizer isso a ela através da dor, já que ela não se observa, não se analisa, o corpo vem gritar pra ela, olha só, você está sendo controladora. Normalmente, as mulheres possessivas passam a ter problemas nos seios, e homens também. Que simbolizam o quê? Que simbolizam o quê? A doação e o fluxo livre da vida. Doação, doação sem possessividade. Fluxo livre, em que eu faço pelo outro, mas deixo ir. Deixo que a lei do retorno faça essa retribuição pra mim. Não preciso forçar que o outro seja meu. Eu simplesmente faço, exerço o meu papel, e assim vai sendo uma coisa natural. Eu também terei a minha recompensa, entre aspas, pela própria satisfação em doar. Esses problemas ocorrem também se a mulher tiver comportamento de domínio sobre a pessoa amada, tirando a liberdade ou impondo suas opiniões, e aparece principalmente quando a pessoa dominada começa a reagir ao comportamento da mulher. Então, esse atrito entre as pessoas pode fazer com que a doença surja mais rapidamente, né? Porque vão querer exacerbar mais dentro do indivíduo, da mulher ou do homem, aquela sensação que provoca o problema de saúde. Porque o que provoca o problema de saúde não é você falar, fazer certas coisas. É o sentimento com que você tem aquele tipo de reação, né? O sentimento por dentro. É a raiva muito grande, a irritação muito grande. É a prisão mental, né? Em que você sempre sente insatisfação, sempre sente ingratidão, sempre sente raiva e nunca sente uma gratidão, um amor livre, né? Uma sensação de, vamos dizer assim, estou contente pelo outro, né? Não quero que o outro se prenda a mim, de coração. Muitas pessoas querem dominar e isso pode provocar, nessa sensação de querer dominar, essas doenças, né? Vão inflamando por dentro. Espero que eu esteja sendo clara, tá bom? Com a explicação. Se você está suportando todos os problemas da casa, se está aflita com o filho doente, tem muitas responsabilidades, e sente que está sem o apoio que precisa do seu marido ou de quem seja que vai te dar suporte, né? Às vezes a pessoa, marido ou pessoas da casa não reconhecem seus esforços. Com certeza, esse seu sentimento de fera ferida, entre aspas, causará essas doenças nos seios, doenças e dores. E mais provavelmente, no seio esquerdo. Se você pretende algum reconhecimento por parte de alguém do sexo feminino e não tem, terá problemas com o seio direito. Se você se cobrar demais a respeito do fracasso que você está tendo e possuir a atenção dos outros e não tem a atenção deles, vai também sofrer com o seio direito. Parece que você se preocupa demais com o reconhecimento. Você que tem um problema no seio, tá? Muitas vezes quem está escutando aqui esse áudio não tem problema nos seios, mas conhece quem tem. E isso não é bom para a saúde. Essa preocupação em ser reconhecido. Porque sempre que esperamos e não temos o reconhecimento, vamos dizer assim, expresso, né? Porque às vezes as pessoas nos reconhecem, mas elas não dizem. A gente sempre quer que a pessoa diga, olha, você é incrível, você faz essas coisas muito bem, muito obrigada. E as pessoas não agradecem, né? Muitas vezes elas estão agradecidas sim, mas elas não falam. E aí você fica esperando essa gratidão verbal, né? Pelo que você está fazendo, pelos seus atos, por você ser uma heroína, um herói. Então se decepciona, se frustra pela atitude dos outros ou pela falta de atitude dos outros. Mas isso é algo que só vai te adoecer. A mágoa, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar em alguma somatização de doença. Porque a mágoa, muitas vezes, a Cris já falou na rádio mundial, é má água. Má água que não flui. Então ela apodrece. Se a água parada, apodrece. Então a mágoa é esse apodrecimento, entre aspas, da água que temos dentro de nós. Quando nossas expectativas em relação às pessoas são muito altas, acabamos no sentido de seres desprezados e desvalorizados. Porque não é sempre que os outros entendem que necessitamos de alguns elogios para nos dar força, desesperar demais dos outros, gente. Traz toxina para o sangue, acidifica o sangue. Essa acidez é que é o que inflama. A mágoa, ela deixa o sangue ácido. Então por isso que a gente precisa meditar, fazer terapia, fazer mantras, né? E dizer, eu sou grato a Deus por me dar forças a cada dia para ser útil para o próximo, né? Procurar uma igreja, muitas vezes, é muito mais para que possamos escutar esses ensinamentos que nos mostram que o desapego é curativo. Sim, o desapego das pessoas, das coisas materiais, das expectativas que depositamos nos outros. E se sentir desprezado e desvalorizado é só uma percepção que a gente tem. Muitas vezes nós somos muito valorizados, mas ninguém chega para nós para dizer. Então, um psicólogo também pode te ajudar. Um padre, um pastor, um ministro da igreja, como eu sou da messiânica. Alguém que tenha sabedoria para te dizer, olha só, confie em Deus e saiba que você está fazendo o seu melhor. Isso faz com que os nossos sentimentos em relação a essas pessoas entrem em conflito. Quando a gente fica esperando elogios, esperando lindas palavras, né? Nós ficamos com esse sentimento de conflito interno e com que nós mesmos nos sintamos abandonados e revoltados. Admita que as pessoas possuem seus próprios valores e que elas também estão se decepcionando constantemente. Então, já pensou, gente? A gente está lidando com outras pessoas que também têm o que a gente tem por dentro. Explicativas, né? E elas também, talvez, nem recebam elogios. Elas não têm esse exemplo de elogiar o outro. O que é muito importante para você não é importante para os outros. Olha só, vou repetir. O que é muito importante para você não é importante para o outro porque cada um tem uma forma de enxergar o mundo. O prisma ocular, metafórico, né? Que eu estou falando de cada um é diferente. As pessoas vão olhar a vida de uma forma diferente. Tem gente que prioriza o conhecimento. Tem gente que prioriza muito o dinheiro. Tem gente que prioriza o romance. Tem gente que prioriza se divertir. Tem gente que prioriza o silêncio. Tem gente que prioriza uma palavra bonita, né? Então, vai depender muito de cada um. Tem gente que se incomoda com voz alta. E tem gente que odeia escutar voz baixinha. Acha isso muito ruim. Se incomoda mesmo. Então, olha só como todos nós somos diversos na nossa personalidade, né? A verdade de cada um deve ser respeitada. E você tem de parar de se sobrecarregar com problemas que podem ser deixados de lado ou divididos com alguém. Ó, voltando para a parte dos mamilos a mais. Isso aí pode vir de geração, né? De outras gerações. Está na Bíblia. Virei o mal dos pais e os filhos da terceira até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Muitas vezes nós não percebemos que nós estamos reproduzindo o jeito de ser de pessoas da família. A gente já nasce, sim, com aquele problema dos seios a mais. Né? Alguém nasce com isso. Por quê? É justiça divina? Não. Olha só. A gente vem para a Terra, todas as encarnações, para aprender, tá? Então, quando a gente vem com algum problema, né? Sem nenhuma parte do corpo. Vem dizer que nós temos resgates para realizar. Aprendizados para realizar. Eu posso tirar os mamilos? Posso. Mas, se eu tiro e eu tenho o mesmo padrão de conduta, a mesma forma de ser e continuo tendo, pode ser que ele nasça de novo. Entendeu? Olha só onde está o fio da meada, onde está a origem do problema. É no que eu tenho por dentro. Os mamilos a mais não atrapalham a nossa vida. Mas, eles vêm comunicar. Olha só. Você veio de um padrão, você tem uma energia eletromagnética dos seus pais e avós, é até mesmo avós, né? Ou bisavós, que tinha um comportamento de possessividade, né? E de sensação de não ser reconhecido na doação. Né? Essa frustração, muitas vezes, continua. Essa vontade de cuidar demais do outro. Ou, até mesmo, olha só, de negar a maternidade. Se você vem de uma família, que as mulheres, né? Principalmente mulheres, pode ter homem também. Que todo mundo tem uma energia feminina. Mas, as mulheres, a família, elas negavam a sua doação como mães, como tias. Porque toda tia, um pouco mãe, né? Essa energia de doação, naturalmente, que temos, né? Todo, todo o ser humano. Se a gente nega isso, a gente, com todo o coração, nós dizemos, não quero me doar. Não quero cuidar. Isso não é pra mim. Né? Não, não... Você não deixa as coisas ocorrendo naturalmente. Você, por dentro, quer negar a maternidade. Quer negar o cuidar do outro. Quer negar o seu lado maternal, né? Ou, o muito ou o pouco. Tudo isso adoece. Por isso que existe o nome equilíbrio. E o nome equilíbrio é sinônimo, podemos dizer, na metafísica, saúde. Tá? Ó, continuando aqui no que o site do Passarinhos no Telhado tá trazendo. Eu nem tinha falado o nome do site, né? Passarinhos no Telhado. Ponto.com.br Lembre-se que se sua verdade for respeitada, com certeza você se magoará, desrespeitada, perdão. Você se magoará muito. Seja uma mulher desprendida e coerente. Aprenda que a verdadeira mulher não é aquela que carrega o mundo nas costas. Mas sim a que sabe ser independente, companheira, amiga e organizada. A verdadeira mulher é dócil. Gente, a verdadeira mulher não é a mulher fraquinha. A mulher é dócil, uma verdadeira mulher, uma mulher saudável, por dentro e por fora. É dócil, é feminina, é elegante, é culta, gosta de aprender, gosta de... Ela é curiosa, é alegre, mas também, olha só, presta atenção, firme em suas decisões. E forte e sábia para organizar seu lar, o seu ambiente, distribuindo tarefas para o desenvolvimento comportamental dos seus filhos, do seu marido e criados. Tem um jeito bom de conversar. Tem um diálogo em que todo mundo entende o que ela está falando sem se magoar. Ela fala, ela se expressa, mas ela não fica com voz de raiva. Ela fala, ela se expressa para que seja entendida de uma forma em que ela está educando e não sendo arrogante. Ela está sendo, como a Cristina Cairo fala, dócil e forte. Na verdade, tirando as responsabilidades das pessoas, impedimos que elas se fortaleçam e saibam como agir quando não estamos presentes. As mulheres que fazem com que todos sejam dependentes dela, olha só, mulheres que fazem com que todos sejam dependentes dela, transformando-se no centro de tudo, a base a que todo mundo precisa, elas causam transtornos para si mesmas e criam vários monstrinhos domésticos. As pessoas ao seu redor ficam tão dependentes dela que elas ficam abobalhadas, sem atitude, sem proatividade, sem independência. Essas pessoas que têm uma mulher assim, que quer ser o centro de tudo ao lado, elas se tornam pessoas até mesmo arrogantes e elas ficam, com o oposto do altruísmo, egoístas. Por isso que chama-se monstrinho doméstico. Só quer comer e dormir e não quer fazer por si e pelo outro. Quer só esperar de uma beijada. A verdade é essa. Para finalizar, o site fala assim, livre-se o mais rápido possível de pensamentos antiquados. Renove, traga coisas novas para a sua maneira de ser. Não seja o mesmo sempre. Faça, saiba que tudo é um ciclo. Aceite ideias novas, saiba discordar, sem conflitos internos, desgir, desapegue. A vida deve apenas fluir e receber constantemente a energia cósmica, assim como os fios de nossa casa recebem eletricidade. Relaxe, saiba que você não é dona de ninguém. Somos todos passageiros de um mesmo barco, que navega por este universo, buscando o quê? Felicidade, contentamento, satisfação, diversão, sob formas diferentes. Reconheça o seu valor, que é grandioso para Deus e para todos no mundo. Faça aquilo que mais gosta e ame-se profundamente. Vai esquecer que deve esperar algo dos outros. Se afaste desse sentimento de autocomiseração. É assim que você vai ficar livre para ser você mesmo, se satisfazer com o seu trabalho e até vai esquecer de cobrar o reconhecimento que você queria. No fim das contas, o que vier de elogio, o que vier de apoio, o que vier de gratificação, será um grande lucro. O reconhecimento dos outros será irrelevante e você verá que as pessoas vivem suas próprias vidas e que elas também precisam de um pouco de reconhecimento, muito amor, mesmo que não façam aquilo que você esperava. Acredite que a pessoa que vive ao seu lado faz o melhor que ela pode dentro dos limites dela. Ela também tem as crenças dela, também tem a forma de ver o mundo, também tem a personalidade. Tem a parte que a Cristina Cairo sempre lembra da personalidade que vem pelo mapa astral, que a gente estuda o mapa astral, vê a missão da pessoa, vê o que é que ela tem de bom, o que é que é ponto fraco. Então, incentive as pessoas a reconhecerem seu próprio talento e qualidades que elas têm, as pessoas que vivem ao seu redor. E essas pessoas passaram a enxergá-la com muito mais respeito. Então, imponha respeito como deixando-as livres e mostrando que elas têm habilidades que elas podem colocar em prática e sim esperar que você faça tudo por elas. você que tem mais mamas do que precisa, né? Nós precisamos de duas mamas, se você tem mais, ou se você tem doenças nos seios, precisa deixar as pessoas viverem, caminharem por si só, né? Aprenderem a galgar os caminhos da vida por si só. Claro, você pode ser um apoio para que elas iniciem as suas aprendizadas, mas não fazer tudo por elas, que é muito diferente, tá? Então, é isso. Espero que esse conhecimento te liberte e também ajude você a começar a se curar pela mudança do comportamento, mudança de conduta, tá? Um grande beijo. Vou repetir o nome do site, hein? Passarinhosnotelhado.com.br mais a Cristina Cairo. Tem o canal dela que se chama Cristina Cairo Oficial, que ela sempre posta toda semana um vídeo em que ela fala, eu acho que na casa dela, da escola dela, linguagem do corpo, né? Escola Brasileira. E ela vai também para a Rádio Vibe Mundial, em que ela faz toda terça-feira, meio-dia, o programa e ela também posta. Muito bom, eu recomendo. Grande beijo e comenta aí também, tá? Paz profunda. Tchau! 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 Tchau!